Espírito Santo O meu coração arde com tua presença Quando entro na casa do pai Me esvazio de tudo Pra que você me encha Com apenas o que é seu Nada que vem de mim Quero manter Sou ser humano Mas escolho hoje viver Pelo espírito Escolho estar Na casa do pai Selando um novo tempo Vivendo no meu Música